Música Olá! No ar mais um programa Áudio Brasil. Vejam hoje, inauguração da loja Jéssica Fernanda Moda Feminina. Música O Garden Estação Valentina chega a Santa Bárbara do Oeste. Música Show da dupla César e Paulinho no Sol do Zista em Piracicaba. Música E também a comemoração do Dia das Mães. Música Quando o assunto se trata de moda, o Áudio Brasil está sempre acompanhando. E nós estivemos na inauguração da loja da amiga Jéssica Fernanda, em Americana, que fica na Avenida Paulista, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Vejam um pouco! Música Música A gente tá aqui com a Jéssica Fernanda, proprietária da loja que inaugurou Vou trazer aqui pra vocês, ó, uma variedade de camisaria Que é o que a gente tá usando bastante, ó Tem tanto em normal print, quanto na lisa também, ó Com a manga toda trabalhada E depois temos a variedade do tricô, né? O tricô também vem super em alta, ó Tem na estampa, tem na peça mais linda O cardigan, que é uma peça muito legal também Bem usada agora, né? Bem prática No programa da semana passada, nós exibimos as apresentações da Pai Show E eu fiquei muito feliz e muito encantada De ver a alegria daquelas crianças e das mães também E o Audio Brasil convidou uma mãe Pra que fosse entrevistada pra comemorar o Dia das Mães E tivemos também a participação de uma influenciadora digital Contando um pouco do seu dia a dia E como é conciliar a vida de mãe e influenciadora Bom, a minha entrevistada é a Kathleen É a mãe da Lívia Dessa garota linda aqui E eles estiveram também na Pai Show E a alegria deles, como eu tinha falado Ela é contagiante Então eu quis saber um pouquinho mais sobre o dia a dia deles E nós vamos saber agora Tudo bem, Kathleen? Tudo bom Kathleen, como que é o dia a dia de vocês? A Lívia? Como que você costuma conciliar suas atividades com a Lívia? Como que costuma ser? Bom, a Lívia, ela nasceu prematura, né? E desde então a gente tem que conciliar tudo A vida da gente, o trabalho da gente com a vidinha dela Porque é lógico, mesmo sendo essa criança especial pra gente Ela tem as prioridades dela Então eu acordo de manhã, eu sempre dou o café da manhã pra ela Ela sempre come alguma coisa Toma um cafezinho Toma um banho E eu acabo deixando ela com a minha mãe, né? Que minha mãe, meu esposo, me ajuda muito com a Lívia Aí eu saio pra trabalhar E logo após ela vai pra a Pai Ela fica lá meio período Ela retorna Sempre janta E depois fica aqui com a gente, né? Brincando com os irmãos dela Mas é sempre com esse sorriso no rosto Sempre com alegria Você nunca vê a Lívia triste Nem chorando E nesse meio período Eu também tô trabalhando Volto Cuido dela Volto pra trás Cuidando dos irmãos dela Mas é Acaba sendo uma alegria muito grande pra gente Tá com Com a convivência com a Lívia Não tem nada a perder Muito pelo contrário A gente sempre tem a ganhar Com ela na nossa vida Exatamente Essas crianças E essa confiabilidade de Deus Com os pais dos excepcionais É uma coisa tremenda Ser mãe de criança especial Né? E é uma missão assim Que é uma dádiva de Deus Esse privilégio, né? Sim Eu sempre falo assim Que eu aprendi isso Depois que eu tive ela Lógico, né? A gente sempre escuta falar Mas na hora que a gente vive mesmo Na pele A gente pode falar assim Deus não dá uma cruz maior Que a gente não possa carregar Então, por muitas vezes Eu me senti muito triste Por ela ter nascido assim Mas depois não Eu coloquei no meu coração Não, Deus não dá A cruz maior que eu não posso carregar Se Deus me deu ela assim Eu vou cuidar dela assim Pro resto da minha vida Dia das mães chegando E claro que não podia faltar Um look tal mãe, tal filho Selecionei as cores De preto e branco pra gente Olha só o Joca mostrando Seu chinelinho aqui Lindo E tcharam Estamos prontos Gostaram do nosso look Tal mãe, tal filho? Foi uma experiência Muito divertida pra gente Olá, tudo bem? Eu sou a Alana Zó Sou influenciadora e mãe Do pequeno Joaquim De três anos E eu acredito muito Na educação respeitosa E é isso que eu quero mostrar No meu perfil Quando vocês entram lá Um pouco sobre educação Sobre maternidade E também sobre beleza Meu mamãe já tem três anos E aí eu vou cair Que nem uma teia E eu vou cair O Homem-Aranha Bom, agora a Alana Vai nos falar um pouco Sobre o dia a dia dela Como que ela conseguia Essa vida de mãe E também um influenciador Então É complicado Mas eu coloquei ele na creche Então eu tento marcar Meus jobs A faxina da casa Tudo dentro desse período E depois que ele chega da escola Meu tempo é integral pra ele E quando A gente faz muitas atividades juntos também Por exemplo, cozinhar Até a própria organização dos brinquedos A gente sempre faz junto Pra gente poder passar O máximo de tempo possível Depois que ele chega da escola Assim que você tá conciliando O trabalho Essa parte de rede social Ensinando ele dia a dia O comportamento da criança De modo geral Mais ou menos isso Isso mesmo Eu tento conciliar Que nem eu disse A parte dos jobs No horário que ele tá na escola E dentro de casa A gente tenta fazer tudo junto O máximo possível E o sertanejo César e Paulinho Se apresentam no Sol do Ziz Em Piracicaba E o Ojo Brasil Teve lá Na fazenda da esperança Amor, o meu amor Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar De repente chega um cavalo branco Cheio de mistério Cheio de recanto Você vem correndo Que o seu príncipe vai ser o dinheiro Fico acanhando Pois é ele o tempo Qual é o nome daquela mulher A flor da noite Da doada Imagina você tomar aquele chupinho Ou aquele petisco maravilhoso Num cenário de um jardim Pois é Chega a Santa Bárbara do Oeste O Garden Estação Valentina Nós assistimos lá também E vejam as imagens a seguir Onde está a Santa Bárbara do Oeste Onde está a Santa Bárbara do Oeste Onde está a Santa Bárbara do Oeste E nós ficamos por aqui Semana que vem temos um novo encontro Espero você Transcrição e Legendas Pedro Negri